Fala galera, beleza aqui? Voltei com meu vídeo de gameplay E eu não sei porque eu tô fazendo rima Porque nós tá no clima e eu dormi, caralho Agora vamos jogar o muçulmano, salvando as latifas, brother E meu primo tá ali jogando um lol Cala boca arrombado Aí, valeu Agora bora começar aqui, como é que começa essa bagaça Toque nos muçulmanos, toque nos muçulmanos pra jogar E aí galera, eu sou fã do muçulmano Eu tava procurando um vídeo lá, play story agora Deixa eu ver Deixa eu ir só pra cima, né? Aí acabou aparecendo esse Vai se foder latifar Essa é a primeira só Tem muitas Ih, caralho Ih, viado Ih, viado, o moleque joga muito O moleque joga muito O nosso já é pro lado Ah, opa Agora sim, agora já sei O moleque joga muito galera Eu vou bater o meu primeiro recorde mundial Galera Galera, eu tô chegando Eu não só pulei pela pata de camelo Mouse, galera Pela minha nobice Não Opa Deixa ela te falar que mancada Aí o muçulmano manda no azima de leve Esfirra voadora Pode voar alto para subir Toco na tela, segura o quadro mais tempo Segura o mais alto e se ressobe Ih, olha lá o foguete loketchup Nós já tá em dinheirinho Galera, o objetivo desse jogo vai ser mudar a roupa e liberar o máximo que latifar possível Se eu não me engano é 30 Vai ser 60 Que eu não vejo ele falando Mas tudo bem É nóis Nossa, cê é louco Manobra Deu um mortal Liberia a latifa Peguei o dinheiro E vazei pra casa dela Eita Caralho Com o áudio Uhul Ih, viado Mancada, hein Não, já vou lá Sem cortar Sem cortar E olha lá Agora vai Socorro, moça, mano Da onde, filho? Passou perto Nossa, galera Eu dei sorte que ele não pulou Eu apertei pra pular Cê é louco No meu quebito Nada Gente Ah, bati Uma dica do vídeo do moçomano É o rap dele com o outro do Whindersson Nunes É o melhor, gente Até Não o melhor, tá ligado? Mas é o mais daorinha Desculpa aí pelo meu primo falando aqui no fundo Mas é isso, galera Valeu aí Porque assistiu Porque ele gostou Deixou o like Compartilhou E eu tô rimando nessa porra Não sei porquê É o mais daorinha É o mais daorinha Obrigado.